O ministro da Defesa, Paulo Sérgio, acompanhou as atividades do maior treinamento multifuncional de operações de paz do mundo, o exercício Viking 22. O Brasil acolhe com muita satisfação os civis e os militares dos países envolvidos no exercício. Para nós, esta é uma ocasião para o adestramento de Estados maiores e para reafirmar a capacidade brasileira de atuar de forma decisiva e com liderança. Hoje, possuímos tropas e equipamentos certificados, bem como nos capacitamos cada vez mais com unidades e comandantes para os diversos tipos de operação. Gostaria de assinalar que o Brasil sempre estará pronto para contribuir com a paz e a segurança mundial. Gostaria de assinalar que o Brasil sempre estará pronto para contribuir com a paz e a segurança mundial. Gostaria de assinalar que o Brasil sempre estará pronto para contribuir com a paz e a segurança mundial.